da democracia, então assim, não é uma coisa, ah, criar essa cadeira aí pra Duval, não, gente, é uma coisa assim que é seríssima, e ele ter a audácia de ligar pra emissora ou mandar ligar o gabinete dele, pedindo pra eu sair do ar, pra me tirar do ar, e me tiraram, vocês têm ideia disso? A jovem punk sempre foi aí a, coitado, eu fico com dó, porque ela, ela que defende a direita, defende a liberdade e tal, tá sendo, agora o sistema tá massacrando a jovem punk, olha que ponto nós chegamos, Brasil, Brasil, olha que ponto nós chegamos, uma relatora pra blindar o Dino, e eu vou dizer, sabe por que que o Dino tá sendo blindado pelo governo Lula? porque quando começou a perseguir minha família, eu fui em busca de informações, e como eu disse, como eu sempre dei aula pra quase 50 mil policiais aqui no Brasil, durante 30 anos, eu tenho fontes espalhadas pelo país inteiro, inclusive fontes próximas a, que trabalham até dentro do Palácio do Planalto, tá Lula, e do Ministério da Justiça, tá Flávio Dino, ele tá chantageando o Lula, sabe com o que gente? Ele gravou o Lula, dizendo que era pra deixar acontecer o dia 8 de janeiro, para acabar com os bolsonaristas, o Flávio Dino, como sempre gravou todo mundo, o pessoal que é de Maranhão, pode confirmar isso, diz que foi até uma maneira que ele conseguiu acabar com a família Sarney, então o Flávio Dino gravou o Lula, dizendo que era pra deixar acontecer, que ele queria acabar logo com os bolsonaristas, então o Flávio Dino está chantageando o Lula, dizendo que se ele cair, por conta da CPMI, ele derruba o Lula, tornando público essa gravação, mas eu vou dizer pra ele que ele não precisa nem de gravação, porque eu já tenho provas aqui pra isso também, tá? Mas é claro que a gravação vai ser uma bomba. Olha a gravação... Bom, gente, eu preciso que vocês me ajudem aí a pedir aos senadores, principalmente os que entrou junto comigo, os que entraram agora, a gente precisa união, é só, não tem condições e nem outro local, não adianta nem fantasiar, ah, vou entrar na corte internacional, a corte, não sei o que, esquece, não freia o ministro Alexandre de Moraes, só vai frear com a ação nossa dos senadores. Eu já fiz a minha parte, já fiz aqui a... Já está protocolada, está aqui o número do protocolo, já deu o protocolo, está aqui o número do protocolo, e com todos os documentos aqui, tá? Vamos lá, pra agora a parte bombástica. Deixa eu virar a câmera aqui. Primeiro eu vou explicar, antes de começar a ler, qual foi o motivo. O motivo, gente, é assim, por que que Duval começou essa correria louca e tal? Primeiro eu estava como plantonista do Congresso, então, qualquer coisa que pudesse vir acontecer ao Congresso, ou visitas de autoridades internacionais que viessem ao Congresso durante o recesso de janeiro, eu teria, eu seria acionado com 12 horas de antecedência pra vir pra Brasília, né, pra vir pra cá, pra poder receber autoridades e tudo mais. Bom, quando eu comecei a acompanhar pela televisão, que eu estava no carro até, e vi uma movimentação estranha e filmando os manifestantes, quando passou pela primeira barreira da polícia, que só tinham 200 homens recém-formados da polícia militar, eu achei muito estranho de estar vazio e sem os equipamentos de segurança e tal, e aí eu peguei um voo e corri e vim pra cá. Bom, chegando aqui eu comecei a investigar. Mas aí, quando eu estive no galpão da Polícia Federal, da Academia da Polícia Federal, e vivenciei isso que eu vou mostrar pra vocês, eu não consegui mais dormir. Eu disse pra mim mesmo e pra Deus, Deus, me dê força, eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso ficar prostrado ou dizer que é impossível, enfim, há um preço a se pagar, e eu tenho pedido a todo mundo pra orar por mim, muito, por favor, orem por mim, e aí vocês vão entender. Então aqui, deixa eu botar o som, aqui realmente foi... A gente não pode botar aqui não, pessoal, essa é uma parte muito bonita até, é uma música sensacional, é uma parte de que o Marcos Duval, mais um ponto pro Marcos Duval aqui, porque a gente tem que dar crédito onde o crédito tem que ser dado, né? Ele foi o único senador que visitou as pessoas naquele momento, no momento, o pior momento da vida daquelas pessoas, ele, como um senador, foi fazer o papel de um senador e visitar as pessoas, né? Então isso aí, crédito tem que ser dado a ele. Mas aqui a gente não pode mostrar, porque tem uma música, a música é linda. Depois, de repente, eu posso botar o vídeo lá pra gente assistir, pra você escutar a música depois toda, tá lá no grupo do WhatsApp, tá bom? E só lembrando, se você quiser ajudar no nosso Pix, ajuda no Pix, se você quiser dar o superchat, fazer uma pergunta, vou responder todas as perguntas no final, tá? Eu me remeti à época do nazismo, da tortura, é uma coisa assim, eu acho que eu posso, quem acredita em reencarnação, vir várias vezes, acho que eu não vou vivenciar uma situação tão triste na minha vida quanto essa. E eu fui o único a estar lá no galpão, e estive por ser ex-professor dos policiais, não como senador. Então, eu não tinha como, gente, não tinha como, não tinha como eu ficar quieto, calado, depois de ver isso, que eu vou mostrar pra vocês. Então, tá aqui, ó, vamos começar. A seguir, a planilha contendo o conjunto de mensagens encaminhadas via WhatsApp entre os dias 2 e 8 de 2023, para os membros do Sistema Brasileiro de Inteligência, SISBIM, e da Célula Integrada de Inteligência de Segurança Pública do Distrito Federal. O grupo, tal, 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 aí eles criaram um grupo no dia 7 de janeiro, o grupo se chamava C-I-I-S-P-D-F Manifestações. Foi um grupo criado no dia 7, um dia anterior, para atualizar todo mundo, aí eu vou continuar, sobre as manifestações. Aí, vamos lá. Com a participação de representantes das seguintes instituições. Polícia Federal, Ministério da Justiça e Segurança Pública. Polícia Rodoviária Federal, Ministério da Justiça e Segurança Pública. DINTE, SEOP, Ministério da Justiça e Segurança Pública. Tudo pastas do Dino, tá? Tudo sobre o comando do Dino. Do Flávio Dino. PMDF. PCDF. Aqui é o serviço também de inteligência, do DF. Olha aqui, ó. Olha isso daqui. Olha quem também estava sabendo o que ia acontecer. Olha quem estava sabendo o que ia acontecer. STF. Superior Tribunal Federal e TSE. Tribunal Superior Eleitoral. Policiais Legislativos, das câmaras e tudo mais. E aqui, o ministro Alexandre de Moraes já estava acompanhando por conta dos acampamentos na frente dos quartéis. Então, isso daqui pra mim, quando eu tive acesso a isso, gente, por isso que eu fiz aquele movimento todo e ninguém entendia nada e a imprensa querendo... Se você não pode desconstruir o argumento, querendo desconstruir a minha honra, né? Vamos lá. Vamos lá, que tem muita coisa, mas eu peguei só os que de fato são importantes porque nós vamos quebrar o sigilo e aí... Apesar que eu poderia já mostrar também, né? Olha como é que estava o relatório. Então, no dia 8, às 8h30 via concentração... Vamos lá logo onde eu marquei. Após... Após discussão, a calorada entre acampados, às 8h50, ficou decidido que os manifestantes partirão em marcha para a esplanada às 13h. Então, isso daqui, todo mundo que eu li lá em cima, STF, Superior Tribunal Eleitoral, Ministério da Justiça, a BIN que reporta isso daqui para o GSI. Então, isso aqui chega primeiro também no GSI, que é do general G. Dias, que caiu. Aí, vamos lá. Espera aí. Aí, vem aqui, ó. 8h01.30. do dia 8h01 às 13h30. Aí, nesse horário, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava lá em Araraquara e, nesse horário, ele foi ver um buraco na estrada, isso porque já tinham ministros, três ministros dele em Araraquara. Ele mudou a rota do avião para poder, então, ir para Araraquara e não ficar em Brasília, mas ele estava sabendo de tudo. Então, de 1h30 às 5h30, o Lula ficou dentro do gabinete do prefeito de Araraquara batendo papo e recebendo as informações do que estava acontecendo em Brasília. Então, está aqui, ó. Em Brasília, o grupo de manifestantes iniciou marcha desde o quartel do Exército em direção à esplanada dos ministérios. Aí, aqui, aquela imagem que a imprensa até colocou, mostrou a polícia acompanhando e tudo mais. Então, aqui, não há anormalidades. Aí, vamos aqui. Dia 8h, às 14h30. Isso, o presidente lá no gabinete do prefeito recebendo as mensagens em tempo real do ministro Flávio Dino, dentro do gabinete dele e do G. Dias. Então, vamos lá. Alguns manifestantes estão montando barracas no gramado da esplanada dos ministérios. Imagem 4. Isso tudo eu vou mostrar na CPMI. Artefatos potencialmente perigosos foram deixados no gramado próximo ao local de manifestação. Quer dizer, olha a precisão do relatório da Agência Brasileira de Inteligência. Fica aqui, mais uma vez, meus parabéns por ser uma agência de um nível tão alto quanto esse, de tanto detalhe. aqui, gente, no mínimo, já era hora para o ministro Flávio Dino, que estava lá no gabinete dele, ligar para a Força Nacional, acionar a Força Nacional imediatamente, o G. Dias acionar a Guarda Presidencial imediatamente, o Secretário de Segurança também acionar a Polícia Militar do DF imediatamente, o STF acionar a Polícia Federal, o COTE, para fazer a proteção da sua estrutura, o Senado e a Câmara dos Deputados e o Palácio do Planalto. Então, assim, das 14 horas, tá? Ainda não começou a quebradeira. Aí vem. dia 8, 14 e 45, Brasília, marcha, chegou em frente ao Congresso Nacional e manifestantes romperam, romperam a barreira policial. Isso daqui, para quem lida com segurança pública, já é gravíssimo, gravíssimo. Romperam, não é passaram, não é foram revistados, não, romperam a barreira. Grupo encontra-se na rampa do Congresso Nacional. Foi quando aparece em uma entrevista o Flávio Dino dizendo que ele disse, eu vi, eu vi, eu vou mostrar esse vídeo, eu vi, poucas pessoas, eram poucas pessoas, poucas pessoas, facilmente controlado. Eu vou mostrar o vídeo para vocês, tá? daqui a pouco. Vamos lá. 15 horas, isso o presidente Lula dentro da prefeitura de Araraquara recebendo as informações dos ministros. Vamos lá. Às 15 horas, em Brasília, manifestantes invadiram. Pessoal, você vê, né, a gente vai tentar responder aqui algumas perguntas porque às 4 da tarde nós vamos começar uma outra live, né, a nossa terceira live do dia, tá faltando uma hora, então eu quero parar aqui. Fala, meus queridos, é sempre bom estar aqui com vocês no nosso canal do Facebook que está bombando. Ajude-nos a chegar a 300 mil, já estamos pertinho de 300 mil, compartilhe com seus amigos e chegaremos a 300 mil. Não sei se você sabe disso, mas nós temos o canal de live que é Vida Gringa USA. No Vida Gringa USA fazemos lives todos os dias às 4 horas da tarde. E no Vida Gringa, que é esse canal, a gente bota o máximo de vídeos possível para ajudar a abrir a mente do nosso povo brasileiro. Não esqueça de nos ajudar, você pode ajudar com o Pix. Aqui está o Pix na tela, você pode nos ajudar e compartilhando, se inscrevendo, dando o seu joinha, deixando um bom comentário também, tá bom? Deus abençoe a todos, vejo vocês na live ou no próximo vídeo. Um abraço. tchau, tchau. E aí, tchau, tchau.